Salve pessoal, belezinha? PPG na área, tarde já né? Caramba, tarde já, mas eu acabei deixando pra gravar depois né? Eu estava jogando ao vivo com o pessoal aqui convido vocês a se inscrever na Twitch também twitch.tv.ppg na área, nem todas as lives serão nos dois ao mesmo tempo né? Então, eu estou ao vivo aqui, estou ao vivo aqui mandar um salve aí pro Lebozinho, pro Badge pra Dracay, pro Pedro pro Satsuken pro Lianio que apareceu também, quem mais está aqui no chat, o Badge salve Badge, salve Dizinho, salve aí, Lebozinho, enfim e jogamos Top Gear eu tentando bater meu recorde mundial no Top Racer né? e depois jogamos Buzz Way joguinho de puzzle enviado pela Kill Byte muito obrigado pela presença do pessoal na live e agora estou gravando ao vivo o Rewards fiz a conquista do Shantos a oficinar já e vamos lá revisar os pontos aqui então dia de hoje 268 pra mim meio que já perdi um pouco a conta de em que pé que está quem não perdeu nenhum dia né? mas se eu chutar 15 aqui então 283 não tenho certeza se você quiser não perdeu nenhum dia comenta aí quantos dias você está pra gente saber beleza? aqueles 5 pontinhos que aparecem às 21 horas do horário de Brasília amanhã 20 pontos que vai aparecer aqui beleza? lembrando sempre check-in Microsoft Start né? check-in pesquisa no celular no Edge no celular caso o seu estiver funcionando pode fazer pesquisa no celular também né? tem as pesquisas do PC pra fazer tem o ler e ganhar o que mais? de ponto aí a gente vai pro aplicativo do Xbox fazer o jail pegar o diário lá é isso beleza? conquista jogar o jogo do PC usem aí o GeForce Now e tamo junto é... nenhuma novidade aqui né? nós não tivemos nenhuma alteração e no mais é isso a gente não teve nenhuma surpresa ainda né? diz que vai chegar algo grande aqui relacionado ao Overwatch e por enquanto nada tá? não estamos com nenhuma novidade essas moedinhas aqui eles não removeram do site mas apesar de estar com a data limite aqui de resgatados até 30 de junho deixa eu ver o que que tá escrito aqui mano os termos e condições padrão, botonete a verdade se aplica ao resgate de código e ao uso de moedas incluindo uma conta botonete a existência regular blá 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 os códigos devem ser resgatados até dia 30 é isso né? não resgate não gaste mais códigos aqui provavelmente não tá funcionando mais né? vocês vão gastar os pontos de vocês à toa vamos esperar aí qual vai ser a tal da grande novidade né? sobre o Overwatch aqui no Rewards eu gostaria muito que voltasse outras coisas como cartão solicitações de jogos enfim tem gente que não gosta mas eu amo então gostaria que voltasse sinceramente né? vamos dar uma olhadinha nos comentários da galera e ver o que que a gente pode falar com vocês ó o Ballistic perguntou aqui já sou assinante do Game Pass Ultimate tenho 100 mil pontos muito bom hein? o que compensa mais para eu resgatar e estender o meu Ultimate? 3 meses de core com certeza meu querido já fizemos essa conta algumas vezes aqui no canal então eu não sei se ele vai estar vendo esse vídeo então 3 meses de core sempre tá? já fizemos a média de tempo que vai ser adicionado na sua conta e é isso tá? então compensa muito mais ó por exemplo aqui você vai pegar 3 meses de Ultimate certo? 35 mil pontos com 30 mil pontos você vai pegar 100 dias de Ultimate então compensa beleza? vai ter uma pequena diferença mas com certeza o core compensa mais tá bom? é vamos ver aqui tô com muita dificuldade de conseguir os pontos de pesquisa só vai de 3 em 3 muita reclamação mano hoje agora 22 e 50 pra mim aqui por isso que eu tô olhando aqui de canto de olho lá na hora muita reclamação hoje né do conjunto diário você clicar lá e não contar pesquisas você tá fazendo e não contar muita gente entrou com a restrição de o dele é 10 minutos né mas muita gente entrou com a restrição de 15 minutos também obrigado ao Wallace Castro aí pelo comentário está com muita dificuldade realmente eu vi muita gente reclamando no YouTube aqui nos comentários no grupo do WhatsApp do canal no próprio Twitter também salve pro Arthur aí Arthur Guerra que comentou lá que o conjunto dele não tava funcionando né então a gente foi tentar solucionar isso de alguma forma vou mostrar pra vocês o que que rolou então o Arthur comentou aqui ele tava com esse problema né de clicar aqui mano ele clica ali pra fazer o conjunto diário e não fazia de jeito nenhum né o salve pro Arthur não é guerra não é guerra enfim e clicava 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 ali não resolvia né então eu conheço algumas soluções tá pra isso que pode resolver mas acho que no caso dele nem sei se resolveu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho que eu não lembro agora então fecha o aplicativo limpa os dados loga de novo a conta né ele vai entrar no aplicativo vazio você vai ter que logar sua conta de novo ele dá uma sincronizada então eu falo do meu caso né eu no meu caso eu fiz isso aqui instalar e apagar os dados salvos tá então conferir a região na conta conferir o uso de VPN às vezes a pessoa usou não usou esqueceu de desligar tem que dar uma olhadinha que aí você não vai conseguir fazer ponto em outra região e se você fizer não conta pra sua pode dar um bug aí tentar em outro horário se nada disso funcionar chamado com suporte beleza deixa eu ver aqui é tá uma lerdeza então até comentei com ele né que ele comentou aqui que tá com a questão de só poder fazer ponto uma hora depois enfim então pode ser que tenha entrado a restrição pra ele mas ele disse que não então hoje foi um dia que eu vi muita reclamação né de bugs e tal e o Lef da Robin comentou aqui ó pra mim as pesquisas só contam depois do meio dia enfim Rewards é bem cheio de bugs né tem algumas situações aí que deixam a galera bem chateada e mano se nada resolver né é mensagem pro suporte velho né manda mensagem pro suporte explica bem bonitinho é de repente grava um vídeo manda um link né por exemplo manda aqui o link da postagem dele lá né e pro suporte ver o que tá acontecendo se você puder fazer isso melhor coisa possível às vezes é um bug na conta mesmo e a gente não vê isso não fica sabendo disso mas lá eles que tão lá eles conseguem ver a programação lá e eles arrumam manualmente né provavelmente o suporte vai pedir pra você o seu e-mail da sua conta eles não vão pedir sua senha pode passar o e-mail pra eles tranquilamente beleza já aconteceu comigo também então pode passar o e-mail pra eles lá eles verificam se você tiver feito alguma coisa errada na sua conta se de repente você pode ser até punido né então não façam nada de errado nunca belezinha moçada então é isso aí o comentário do Lucas Snoop aqui no x no twitter salve aí pro Lucas comentou aqui salve ppdg não consigo mandar mensagem pra você aqui no chat tem uma parte de mensagem de um chat aqui no twitter eu não sei nem onde que é não tá aparecendo pra mim enfim e já perdi o check-in né ele tá explicando aqui diário várias vezes por causa disso aqui é um bug que acontece na conta né geralmente aqui usa vpn mas ele tá falando aqui que nunca usou ele não está viajando comentei aqui marquei o gary e a brena são duas pessoas que são os diretos responsáveis ali né engenheira software sênior tá trabalhando do rewards e o principal arquiteto da estrutura do rewards que é o gary e cara quando isso aqui acontecer a única solução é entrar em contato com o suporte beleza não tem outro jeito se eu não tô enganado eu marquei aqui o augusto também né e o augusto comentou aqui o augusto é um cara que tá sempre antenado aí passando dicas pra galera também e quiserem seguir lá tá aí augusto uma 7 beleza e ele comentou aqui né se isso tá acontecendo no bing né eu acho que deve tá ou no microsoft start enfim e ele comenta que tem a opção de configuração né pra você verificar aqui sobre a sua região tá então confiram sempre aí né é você vai região e idioma aqui nas suas configurações de conta beleza e não era isso já estava tudo certo realmente quando acontecer essa mensagem pra vocês aí a única solução é mandar mensagem pro suporte beleza ó eu queria ter realmente um playstation aqui pra poder fazer é o conteúdo de playstation stars né o ruan comentou aqui ó é o tiago aí mandou um salve faz o vídeo só que do playstation quanto precisa pra comprar gta 6 tá ligado que tem playstation stars tem as atividades lá mas mano é um abismo de diferença né e eu não sei o que aconteceu com o playstation stars ele está mais de um mês offline ainda não voltou é e basicamente assim como que fosse no playstation stars você compra jogo e ganha ponto você recebe umas missões pra ganhar pontos de jogar jogos específicos como tinha no heroes também né e só e acabou não tem nada tem negócio de pesquisar ganhar ponto então é mano eu teria que ver quantos pontos precisa pra pegar dinheiro quanto tempo levar pra ganhar esses pontos né então impossível por enquanto momentaneamente né eu tá fazendo o conteúdo do playstation stars porque eu não tenho um playstation beleza se quiser me dar um playstation de presente tô aceitando mas é por enquanto não não vou comprar um playstation por enquanto beleza então vamos aqui fazer uma saideira o marco lima comentou aqui né bom dia o reúlio está com problema então algumas pessoas comentaram aqui é não tá contabilizando as pesquisas né não deve ser pra todo mundo pra mim eu não tive nenhum tipo de problema tá nem bug nem nada hoje foi tudo tranquilo então o foot mais aqui o one ou comentou também que tá problema lá e é tenso mano nesses dias assim recomendo tentar em horário diferente desloga a conta né e tal e se nada funcionar não perca o seu conjunto diário entre em contato ativa a proteção pelo amor de deus e entre em contato com o suporte beleza e última pergunta aqui quantos pontos por dia no máximo eu consigo com o game pass core é uma boa pergunta vamos lá fazer uma pequena contabilidade aqui como que a gente consegue os pontos no rewards né conquista diária então game pass core você vai ter que pegar conquista com o jogo que tá no catálogo do game pass você tem um catálogo de jogos limitado se você já tiver pegado conquista nesses jogos que estão no catálogo você vai ter problema então você não vai conseguir completar o cartão de mil pontos basicamente você vai estar fazendo só a parte de é só a parte de pesquisas né então é outro detalhe que eu sempre esqueço né e é uma limitação porque o xbox game pass core é como se fosse live gold então se você for xbox game pass core você não vai ter acesso né a a essa parte de baixo isso aqui você tem acesso beleza bônus do console deixa eu ver uma coisa aqui você vai ganhar 250 pontos por semana não vai ganhar 25 ali por semana né vai fazer essa parte aqui de cima e essa parte aqui de baixo você não tem o direito de fazer você precisa ser membro ultimate ok então você não vai ter aí semanalmente as as missões semanais você não vai ter o bônus de mil de quinhentos cara então é bem menos pontos é teria que botar no lápis assim né calcular tintim por tintim mas você vai perder aí uns tranquilo tranquilo uns 30% não 30 uns 20% dos pontos que você faria no mês inteiro então a gente tá fazendo hoje aí 12 mil pontos por mês você vai fazer uns 9 mil mais ou menos né então realmente 9 mil pontos não é muita coisa você vai precisar é de dois meses né mais ou menos aí pra conseguir acho que acho que vai dar até menos um pouquinho menos de 9 mil enfim dois meses aí pra você conseguir pegar 50 dias de Xbox Game Pass do Core por exemplo pra aumentar o seu tempo de assinatura mas basicamente você vai fazer uns 260 pontos por dia essa é a média né eu acredito nisso 260 vezes 30 então é uns 8 mil pontos você vai tá fazendo aí por mês sendo apenas Core beleza então não dá pra manter a assinatura de graça se você for Core o Teamate dá né a gente faz uns 12 mil pontos por mês e aí a cada 40 dias você consegue pegar o Core de 3 meses e se resgatando assim 50 dias de Core de Ultimate né você pega 90 dias de Core faz a conversão automática e tal e vai fazer com que você consiga sempre ir aumentando o seu tempo de assinatura bora lá bora aquele salve para os membros do canal então muito obrigado aí olha a hora cara mano meia noite horário de Brasília né muito obrigado aí aos membros do canal né por estar sempre aqui presentes a gente mudou o horário do café então vai ser mais café enfim o nosso café vai ser outro café que eu não comecei a fazer ainda eu preciso muito me programar sair do trabalho chegar aqui e gravar então o nosso café vai ser um batidão de notícias né então a gente vai fazer um tipo no jornal que tem bom dia bom dia jornal bom dia Brasil sei lá bom dia Brasil que chama né então nós vamos fazer um bom dia de notícias né o PPG News que vai rolar de manhã em vez do Rewards e o café vai virar um não vai pra cama sem ele sei lá vai virar um PPG aqui como é que chamava Jô Soares 11 e meia né vai virar um PPG 11 e meia enfim e a gente vai fazer o Rewards a noite agora só beleza e aí eu já gravo já solto né em vez de soltar de manhã então a pegada de manhã é soltar notícia pra vocês tá bom entre outros vídeos aí que a gente vai tá soltando também gameplay dicas etc e tal então é isso beijo do coração de vocês muito obrigado aí aos membros obrigado a todo mundo que apoia que segue a gente segue aqui na luta um abraço fiquei com as conquistas aí conquista todo dia todo dia todo dia um abraço fui obrigado aí pela companhia vamos lá fazer a conquista número 4 do Shants of Sinner carregar de juego a gente deixa eu ver se vou de curioso ah apertei o A ali mano interagia não sei se era pra fazer isso mas eu ah tá apertei o A pra sair beleza então a gente pegou a conquista passada continuou daqui vamos lá eu vou seguir o guia aqui e a gente vai continuar em busca da conquista beleza vamos lá a gente tem que entrar aí onde eu entrei entrei sem querer e era aqui mesmo então vamos descer as escadas aqui vamos pra direita vamos interagir com essa estátua aqui então beleza opa já tá na hora de passar o PPG pro outro lado minha câmera embaçou para aí vamos passar o PPG pro outro lado que já tá ficando na frente dos dos glifos e era o glifos aqui sei lá né então a gente ganhou mais algum aqui não deu pra ver qual mas tudo bem então vamos lá vamos subir aqui então vamos lá mexe as camas aí de acordo com de acordo com o que eu tô fazendo aqui tá eu vou seguir no guia e vocês vão me seguindo agora a gente vai pegar a escada vai colocar aqui é aqui mesmo vamos pôr essa cama pra lá pôr essa aqui pra cá esse aqui lá pro canto agora a gente pode pegar aqui esse trazer pra cá é uma bela é uma bela de um puzzle aqui mano viva a internet viva a galera que faz guia né peraí meu bro isso tá muito rápido não tava vindo beleza 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 ok é o bela é o bela do puzzle mano é o namorazinho beleza e agora a gente nós vamos pegar nós vamos pegar alguma coisa ali em cima então beleza então dá uma olhadinha atrás ó pra ver o escrito ok deus humano pés procuro com isso a gente ganhou mais um mais uma letra aprendemos mais uma letra beleza podemos sair vamos descer aqui vamos falar com o carinho da loja e aí ele vai falar uns negócios pra nós e a gente vai ganhar mais três negocinho beleza eu vou de curioso aqui na placa aqui não ganhamos nada não precisava tá mas enfim vamos descer aqui vamos falar com mais um cara aqui ó então falou que ganhamos mais uma letrinha show de bola agora a gente tem coisinha do livro pra pôr né deixa eu ver aqui aqui tem essa página aqui pra pôr então vamos lá vamos ver qual que é os as letrinhas as letrinhas são é esse aqui que é lá em cima depois a letrinha ali embaixo é essa e depois essa aqui aí se você precisar pausar o vídeo e volta aí tamo junto beleza vamos lá vamos interagir com esse sinal aqui ganhamos mais um sobe a escada vamos pra esquerda sobe aqui show de bola vamos lá vamos lá sobe aqui interagir com esse cara aqui ele vai falar um monte de coisa pra nós um monte de coisa ganhamos mais duas letras vamos pra esquerda fala com essa estátua aqui então beleza ganhamos mais dois símbolos show bora lá pra cima ó o cara falando aqui beleza beleza você é uma ótima pessoa ó a gente já tá a gente já tá começando a entender né o que as pessoas falam beleza interagir aqui com vamos lá tô acompanhando o guia aqui então deixa eu ver aqui como que ah segura apertado tá segura apertado que aí ele você consegue movimentar tudo bem pronto 3142 né show de bola não é pra entrar ainda tem um sinal aqui tem um sinal em cima da porta sei lá vamos lá pra cima ignora todo mundo tem um sinal ali em cima vamos interagir ali deixa eu ver aqui tá tem mais uma página pra gente preencher vamos lá a gente vai colocar aqui caramba cadê o símbolo não tô achando pera cego cego esse aqui esse aqui beleza beleza esse aqui show de bola beleza vamos falar com o cara aqui com o outro também do lado acho que a gente vai falar com todo mundo não vai não 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 vamos falar com todo mundo não tentar ir embora não vamos conseguir beleza beleza fala com o cara aqui da moedinha o que que é deu um papel beleza atravessa pro outro lado fala com esse cara aqui beleza beleza vamos descer vai ter uma estátua aqui com as mãozinhas vamos falar com ela beleza a gente tá com isso aí no jogo provando o personagem né a gente tá provando o personagem tá provando que tá aprendendo a ler tá então a gente vai pra parte de baixo aqui da escada vai interagir aqui peguei uma chave show de bola vamos subir opa então vamos aqui abrir a porta usamos a chave beleza entragem aqui na mesa beleza aperta aí o A pegou as paradinhas é uma peça do próximo puzzle e aí com isso a gente aprendeu a última letra vamos ver se é só isso anotou e agora a gente tem que fazer o que meu brother bora vamos lá vamos lá coloca aí vamos lá são quatro agora né e essa aqui beleza não me pergunte tô seguindo o guia do brother mano então tem um guia gringo the welsh hunter é o cara que fez o guia do mac pixel 3 velho então vamos lá vamos descer aqui não é aqui não deixa eu voltar volta volta deixa eu ver onde que ele entrou aqui ah ele entrou aqui ó tá entrou pra esquerda e pra baixo não pra direita e pra baixo beleza tem uma entradinha depois dos passarinhos aqui e aqui a gente vai interagir com o segundo painel aí sei lá né ó podemos mudar aí acho que não acontece nada tá beleza vamos subir aqui pra direita conquistinha demorando hoje mas tudo bem então ele tá anotando aí né tá o próprio personagem tá mapeando então vamos ter que colocar aqui os símbolos né então a gente vai colocar aqui esse aqui propaganda no youtube vendo um guia aqui tá vendo a propaganda aguentei um pouquinho propaganda que não dá pra pular é youtube duas propagandas mais uma propaganda que não dá pra pular com certeza vocês vendo o vídeo também vão passar por isso né então vamos lá essa aqui é de cima coloquei errado ali né aqui pronto essa é a ordem certa tá aí pode fechar vamos aperta o botão aí peraí aperta o A aqui cemitério ah tá ó já tá já tá sabendo ler já então aqui vamos igreja você vamos lá lemos e anotamos e agora a gente vai completar né completamos a língua dos devotos ó que legal mano show de bola você concluiu a tradução da língua dos fiéis que massa que massa cara que complexo né não sei exatamente se tem uma estátua aqui com ampulheta vira ela aí até até virar a chave até virar a chave e aqui a gente vem nessa estátua aqui tá viramos essa estátua aqui uma vez né pra ela ficar nessa posição aqui agora a gente vai virar essa estátua aqui duas vezes beleza e essa aqui cinco vezes vamos colocar ela virada pra outra estátua lá aí pronto e a gente vai entrar pegar mais um objeto ali embaixo ah nós vamos usar aqui o nosso objeto esse objeto pra uma lupa né botamos fogo no pauzinho vamos pegar o pauzinho virou uma tocha né agora temos luz conseguimos vamos lá primeiro caminho pra direita depois pra cima pra direita de novo pra cima de novo só tem um caminho a gente vai ler aqui então opa nossa conquistinha de hoje o destino do pregador encontre o corpo do pregador foi isso que a gente veio fazer aqui né nesse local vamos voltar para a porta vamos voltar pra porta aqui peraí mano vou voltar pra porta tá então a gente veio dessa a gente veio daqui né então beleza aí amanhã pra gente adentra aí de novo vamos ver aqui onde a gente vai sair só de curiosidade show de bola aí a gente vai entrar aí e fazer as paradinhas beleza obrigado pela companhia de vocês espero estar ajudando aí com vocês com as conquistas diárias beijo coração abraço fui bom vamos lá buscar conquista 37 você vai tá no story aí ignore 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 né que eu já estou ignore que eu já estou avançado então a sua próxima fase é a cross cross the streams é isso o nome da fase onde eu li aqui cross the streams ok então tá aí vou deixar a fase pra vocês aí e na sequência as outras fases também opa vamos lá pra cross the dreams uma fase cheia de peculiaridades então eu vou falando aqui é a gente vai empurrar esse quadrado aqui um quadrado serve de escudo pro outro tá serve de escudo pro laser cada laser tem que quebrar uma parte lá de cima então a gente vai usar esse quadrado aqui na quarta casa proteger o de baixo de não mirar o nosso portal lá em cima beleza sim ele consegue passar e quebrar lá o raio lá de cima tudo bem agora esse raio aqui vai empurrar mais um aí ele quebra lá o portal tá vendo não pode então vai empurrar aqui e a gente vai empurrar mais uma vez vai empurrar mais uma vez olha que a gente vira aqui pronto tá bom claro porque os soldadinhos ali ficam atirando na gente vamos esperar os soldados passarem ali para não atirar em nós mais uma casa aqui beleza pronto virou gold pronto agora é só acelerar aí uma fase que por bobeirinha se empurrar errado ali vai perder beleza second go round vamos lá para mais uma fase programada umas fases que eu mais gosto second go round então a gente vai fazer aqui pegar a metadinha da galera levar a metadinha da galera aqui vamos pegar outra metadinha aqui com certeza a gente está protegendo sair de alguma coisa vamos pegar foi muito vai fazer essa fila aqui queremos as duas pessoas isso porra 19 brod tá bom aqui é um protetor de pessoinhas vai proteger as pessoinhas e agora a gente vai ajeitar aí algumas setas as 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 Se inscreva no canal. Vamos lá ver se eu consegui montar certinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bom. Rapaz. Fase louca. Tá aí. Liberamos. Laser Fox, Level Head e Shields Down. Na sequência, Laser Fox, né? Vamos lá fazer a fase Laser Fox. O segredo dessa fase aqui é conseguir destruir a segunda máquina antes dela alcançar os nossos protegidos. Agora. A gente quebra essa máquina aqui o mais rápido possível. Bora, 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 bora. E aí a gente pega aqui o Gold. E volta pra destruir ela. Bora. Bora. Pronto. Agora é só administrar. Não é uma fase muito difícil. Pra ficar esperto aí com essas máquinas aqui. Tô bem chatinhas. E aí Eu falei... Tô bem chatinhas. ver aqui tá aí ó 150 a gente precisa ter os 150 né poder pegar o outro gold aqui ele deu uma bugada nele aqui né ele caiu em cima do ele ter jogado ele até pra fora inclusive tá aí segredo é você conseguir quebrar a segunda defesa né segundo ataque ali correr pegar o gold lá para fazer o 100% beleza próxima fase level red level red fase da gente programar também os ataques depois dá o plane então bora lá deixar tudo encaixadinho e aí oi 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 não bem bom ó oi oi мы e aí oi oi e aíUpon ah Se inscreva no canal Pronto, acho que é isso Vamos lá assistir aí Se está tudo certo, vai dar bom Se inscreva no canal Beleza Fazer uma fase completada Vamos para Shields Down Rapaz mais uma fase com o mecanismo de tiro Espero ser capaz de conseguir passar sem a ajuda dos universitários Vamos que vamos Acho que o mais importante É conseguir identificar O tiro da defesa Vai ter uma máquina ali defendendo E ela mira e explode tudo em volta Então, prestando atenção Conseguindo identificar Aonde que ela está mirando Olha lá Consegui identificar isso, está lindo Preciso chegar no final com 10 pessoas Só isso, só 10 Tô de bola Aqui, além de tudo Aqui tem o radarzinho laser passando Vamos lá, vamos tentar vencer nessa Essa subida aqui Beleza, deu Tá lá, sem grande dificuldade Mais uma pintura Desbloqueada Próxima fase Black Door Bora lá fazer Black Door O negócio aqui vai ser Ser muito rápido no começo Para montar uma estratégia de defesa Fazer aqui uma Um paredão E Bora pegar aqui Paredão aí No começo Vai ali Para a gente conseguir Trocar esse paredão mais pra frente Então Um paredão Arranquista E aí 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 Parada da galera, caiu. 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 Ganhar o excesso Rapaz Vou pegar aqui o Gold Não sei se ele chega a morrer Que não Passa 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 Tchau, tchau. Beleza, foi isso, abriu a porteira, né? Tchau, tchau. Beleza, subi tudo. Parar aqui. Tomei se eles aguentarem agora. Já era? Tá aí. Uma fase legal de jogar. Mesmo em seguida deu bom. E próxima fase. Última fase aqui. Caramba, mano. Vai ter 3-8. Tá louco, véi? Até a próxima fase. Bom, vamos lá fazer a Central Processing. A gente vai passar essa fase, tá? Vamos perder a conquista aqui. A conquista é passar a fase sem repor ou mudar qualquer comando. Então, a gente vai, né? Repor. A gente vai mudar aí os comandos. O que é isso? O que é isso? beleza é isso Tchau. 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 Beleza. Agora vamos lá. Tchau. 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 não pegar aquela conquista que eu falei de fazer a fase sem trocar comando, sem refazer um comando, né? Mano, refiz um monte de comando, né? E mesmo assim pipocou três conquistas. Bom, inevitáveis. Não consegui evitar. Faz parte. Então, acho que esse aqui é o zeramento. Tem um boneco ali que parece o Oscar. E aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo de coração, abraço. Fui.